Mais uma vez Mais uma vez O mundo foi justo com meu coração Mais uma vez Protagonizar um filme sem final feliz Uma história, um papel e você pede bis Não vou suportar Vou chorar Mais uma vez Meu coração ferido chora por você Mais uma vez Esquece esse orgulho, amor e vem me dizer Mais uma vez Tudo foi engano e você quer o perdão Para os nossos sonhos não rolarem ao chão Vou te perdoar Perdoar Já não suporto esse jogo Quero você nos meus braços de novo Todo esse amor em meu peito Meu Deus, não é pouco Não quero ser mais Sozinho Preciso tanto você em meu caminho E escrever nossa história Um final feliz Um final feliz Meu coração ferido chora por você Mais uma vez Mais uma vez Esquece esse orgulho, amor e vem me dizer Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Quero você Quero você Quero você nos meus braços de novo Todo esse amor Já não suporto esse jogo Quero você nos meus braços de novo Já não suporto esse jogo Todo esse amor em meu peito Meu Deus, não é pouco Não quero ser mais Sozinho Preciso tanto você em meu caminho E escrever nossa história Com um final feliz Mais uma vez Mais uma vez